Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô livre, só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade